Ih, caralho, eu vim a... AP? Eita. E esse mundo, esse mundo? Vamo ver se onde veio a AD, ou AP. Peguei. Eu vim a AD, mas eu fiz o... Fiz AP. Fugou. Eu vim a AD, mas eu fiz o Fugou. Aí ele está com um pouquinho de AP. Entendeu, amiguinho? Não confio em mim. Hã? Fiz entre aqui. Toma. Ei, peguei alguém. Ih, acertou? Eu também acertei alguém. Eu acertei alguém. Podemos? Eita, acerteu? Não. Usou barreira. Eu sou nao. Você está na frente e está ficando tudo. Não. Eu acho que a minha intenção é essa. Eu tenho dano nenhum. Isso aí, me protege, Fiz. Fica na frente, sou otário. Pô, eu só não vi de clareza. Ah, clareza. O que você deseja? Ah, no que usamos pot, mano? Quase! O cara eu só vejo ele Montário Ai, quase que eu matei a S Caraca, mano, eu só vejo... Tu tem a combo Ai, puta na merda Daria pra deixar caçar pra eu recuperar a vida Por favor Porra, bando de lerda Caraca Quando ai fiz lerda Caraca Vem, vem despertando Vem Que saco, essa filha da mãe não morre ai Ah, aqui é a mãe Tá pro teu lado Caraca Também te acertei Também te acertei Cê me acerta eu também te acertei Cadê, cadê? Mano, eu apaixonado, eu apaixonado, eu acertei Manda, 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 manda Mano, mano, que 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 Eu 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 Usa cura, usa cura, usa... Ah, meu deus, ela não usa cura Ela bateu, né? Ela não gosta de você Ai, a Anny, bate isso Que que tem? Eu 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 Agora eu morri. Vou esperar um pouquinho de volta aqui. Nossa! Nome! Adoro, caralho! Estou vendo o 7 mandando pra ele. Caraca, eu sinto esse apaixonado, mano. Foi o Ruzon mesmo. Eu tinha mandado aqui antes, eu apertei esse criouro. Não se segure... Nem ligo. Estou chegando na Coab... Morreu! Ficou na minha frente. Olha esse mando me seguindo. Matei. Ah, eu não consegui sofrer. Eu ia mandar bolinha só pra matar. Vai morrer mesmo? Não, tipo... De que que a gente vai me tocar se eu tenho o Will? Ah, é verdade. Eu tô sem mana. Pô, eu precisei morrer. Já tô em 2100. Não, 200. Eu também, mano. Pega um. Ou deixa eles pegar. Vou pegar uma. Pega um. 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 Pega de novo seu Tar. Eu mando o Tar. Peus. Pega um. 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 Ai! Opa! Não, esse picho olhando. O piso é meio leptoso. Pega a deda, cara. A deda, pega. Que engraçado, ela não matou. Morreu. Virgulhando. Pega, pega. Faz... Faz trindade primeiro ou faz... Faz manopla? Manopla. Manopla primeiro. Pô, só dá um ataque básico, né? Tirou 80. Ela usou clareza sozinha. Ela usou clareza sozinha. Bati uma pra mim também. Bateu você? Vamos nos divertir de verdade. Eita. Eita, não roubou muito. Neguinho no dano do Skaspiruto, mané. Tive até medo agora. Tive até medo. Eita, esse poro grande não, cara. É poro grande, né? Não é poro grande, né? Vai, vai. É poro grande, né? Eita, não roubou muito. Mota. Mota. Boa. Ah, a gente coloca no chão. Fique-fique desse aqui. Mere, não se me lembra. Oh, mata. Mata! Morreu, Luthor. Nem nada. Ai! Falei pra matar e tudo mais. O Cote Alvo caiu. Ai! Boa! Boa! Eu... Eu nasci... Caraca! Dois! Ah! Pegou meus dois! O Luthor pegou nos dois. Achava que isso era impossível. Eita, morreu. Não, não, não. É melhor a gente sair. Melhor a gente sair. Melhor a gente sair, hein? Boa, obrigado. Pega, paga. Pega o... Pode pegar a gente. Obrigado. Pega esse tráfego. O range dele... Eu não sou segura. Não era esse daqui não, era maior. Ah, ainda não. Ele doeu. Ainda não. É, era. Sempre foi assim. Era, pô. Aqui, o Rancho do E tá indo até... Tá indo até você agora, aqui assim. Pô, tá bom não? Pô, aqui. Eu tô parado aqui, ó. No sangue. Rancho do E, tá indo até aqui. Ah, eu tô errado! Tá pequenininho, cara. Tá aqui. Tá pequenininho. Tem que rolar mesmo. Tem que rolar. O que você deseja? Vem comigo, continua. Vem aqui. Isso aí. Vai com aí. Vai falar agora, atrás de mim. Isso aí, atrás de mim. Bate nele. Tentador, não? Cara, isso eu fiz... Puta. Vou ficar gravado. E aí... O que você deseja? Ah, dá-me de co... Muito bom. Ah, eu acertou. Eita vai lá não é Caraca o cara não ciltou Eu não tenho outro Eu usei na hora da TF Boa Olha que KF Nossa eu vou apertar um aqui Nem apertar aqui, dá um ataque clássico Ela não perdeu nem ali Que filha da puta Não perdeu nem ali Não perdeu nem ali Ai to tanqueando Não sei como Porque eu toquei o Cotelo O que você deseja? Vai vai, baixou Eu nem chutou Eu nem chutou Ai 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 Ela não perdeu nem ali Olha só Caraca Ela não perdeu nem ali Ele vai perder a ult Perdeu não Perdeu sim Se você ultar você morre e nascer de novo Eu ulti Quando você se ulta você vira 2 Eu morro e nascer de novo Eu morro e nascer de novo Então você perdeu o ulti Eu vou escapar mais um pestis Nossa matou o rator O inimigo foi eliminado Olá Olha o tamanho do poro Está granado Eita Uma bela escura 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 Caralho que medo hein Ah Tinha que deixar Eu pulo menos mesmo Pulo menos Pulo menos Caralho Essa mulher está sem dano nenhum Mano Saci Lucas Porra Lucas Primeiro é o cara Não o mínimo Mata lá então Não Eu tenho que não cobrar Pelo menos Não Gostar Pelo menos Eu Pelo menos Porta Pelo menos Pelo menos Pelo menos MADEI! O que você deseja? Tanquei um pouquinho. Pô, vocês poderiam avançar isso aí. Ele tá avançando, pô. É só o mundo, é só o lerdo. Isso é o mundo, isso é o mundo. Isso tem que ser mais tanque que o mundo. Nossa, que que foi esse pra trás? O que é isso? Morreu. Ela tentou salvar o Luffy e acabou de não salvar. Pô, é bem, é isso? Tô tentando bancar, né? Olha o fim de vez. Vai, vai. Eita, agora deu ruim. Deu ruim? Ah, filho da mãe. Ah, ela me ultou ainda. Eita. Eita, filho da mãe, cara. O que meteu na frente quando ele ia matar a Ashe. Morreu. A gente não levou nem a... Inibidou. Pô, eu não consegui tudo mais. Tava procurando a sala razão, né? É. Ai, que dança. Ah, levado. Muito bem. Fale a estratégia. Está sentado. Não o som. Não o som. Cara. Não. Tudo bem. 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 Por isso eu vou pegar o sangue, se eu sou. O meu. Fica até com medo, mano. Ah, não tirando tão bojinha. Eita. Eita. Agora sim tá bom. Pô, você tocaçona? Eita. Desculpa. Eita. Matei, deixa. Matei. Nossa, que cagada, mano. Caraca, só um? Que cugel. Que cugel. Que cugel. Vamos ver quanto tempo aguenta. Um, dois, três. Eita, quase que eu morri. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.